Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Oh 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 Então batei, batei e a porta vai se abrir Buscai, buscai e você vai encontrar descanso na casa do Pai Então batei, batei e a porta vai se abrir Buscai e você vai encontrar descanso na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Guarde no coração também Guarde no coração também Legenda Adriana Zanotto